Primeiro você vai pegar a salsinha, lavar ela como você normalmente lavaria. Depois eu costumo fazer aqui em casa, espalhar ela num paninho e deixar ela seca bem. Quando ela estiver bem sequinha, eu vou pegar ela, vou fazer um bolinho assim, enrolar ela na mão mesmo e vou começar a cortar com a tesoura dentro já da vasilhinha. Se você não quiser ficar com medo, de repente, de cortar os dedos, não tem problema. Você faz esse mesmo montinho de salsinha e coloca direto dentro da vasilha e vai cortando com a tesoura dentro da própria vasilha. Quanto mais você cortar com a tesoura, mais miudinha, menor vai ficar o tamanho. Ou seja, se você gosta dela maior, você só coloca ela assim no freezer e pronto. Se você quiser pedaços pequenininhos, você corta com a tesoura. E outra tática também é congele ela inteira se você estiver sem tempo e quando for usar, você esmaga ela com a própria mão, porque como ela vai estar durinha, quando você esmagar com a mão, ela também já vai ficar triturada. Ou você pode também cortar com a tesoura após o congelamento. A tesoura que eu estou utilizando é uma tesoura somente utilizada para comida. Ela só é utilizada para coisas de cozinha na cozinha. Então, eu só utilizo para comida mesmo. Se você não tiver uma específica para comida, eu aconselho você a desinfetar bem a tesoura que você for usar. Ó, gente, ficou assim. Se você não quiser ter trabalho, congela a folhinha inteira, vem com a tesoura e corta. Não dá para apertar ela direto com a mão, porque ela não vai ficar completamente miúda. Se você quiser só apertar com a mão, congela dentro de um saquinho, desses saquinhos de comida, a folha inteira. Quando ela estiver congelada, você vai apertar o saquinho, direto no saquinho, não a folha. Posso ensinar uma outra vez para vocês, agora eu não tenho salsinha para mostrar. Mas fica assim. Toda vez que eu uso, tem gostinho de fresca. Se você não puder ter um vasinho em casa e nem estar toda hora no supermercado, é uma boa dica. Curtiu? Então, deixa o teu joinha aqui para mim e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!